Música De volta é a hora do quadro de Caepagre. Santa Catarina é um importante polo produtor de vinhos finos. As baixas temperaturas da serra proporcionam características especiais às uvas destinadas à vinificação. Música Olá, meu nome é João Felipeto, eu sou pesquisador, enólogo aqui da Estação Experimental de São Joaquim e vou falar sobre as diferenças do ponto de vista fisiológico das uvas produzidas em baixas altitudes em relação àquelas produzidas em altitudes maiores. A temperatura, ela tem uma influência muito marcante sobre a fisiologia da planta, porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade de maturação. Porque o motor da maturação é exatamente o processo enzimático. Então, quanto maior a atividade enzimática presente na uva, maior a velocidade de maturação. Em condições de frio, nós temos sempre uma redução do metabolismo, portanto, uma redução da atividade enzimática. E, portanto, a uva fica muito mais tempo, leva muito mais tempo para maturar. Isso tem uma série de repercussões, porque nesse caso, ficando mais tempo, ela vai acumular muito mais polifenóis, açúcares e outros precursores de aromas, que do ponto de vista qualitativo, para o vinho é de vital importância. Essa questão das uvas maturadas em altitudes, ela não se refere somente à qualidade dos vinhos ou das uvas. Porque mesmo uvas maturadas em baixas altitudes também têm a sua qualidade. Mas a tipicidade desse vinho é que modifica. Porque vinhos produzidos em baixas altitudes normalmente são mais frutados. Então, eles harmonizam melhor com pratos que não sejam tão condimentados. Por outro lado, aqueles vinhos produzidos aqui nas regiões de altitude precisam, sim, de pratos mais condimentados para que a harmonização seja melhor, em função exatamente dessa estrutura maior dos vinhos. Em termos de regiões produtoras no Brasil, nós temos algumas que se destacam. A Serra do Sudeste e Campanha, no sul do Rio Grande do Sul, já na divisa com o Uruguai, são terrois excelentes para a produção de vinhos de qualidade superior. A Serra Gaúcha, que cada vez mais tem se consolidado na viticultura, como o principal polo produtor de vinhos, pela tradição deles, pela qualidade também de que produzem uva, mas também tem o Vale de São Francisco, que aí tem mais uvas destinadas à exportação, ao consumo in natura, mas principalmente uvas de mesa. E aqui, essa serra, essa região da Serra Catarinense, é uma região nova, eu diria, do ponto de vista da viticultura, porque fazem pelo menos 15 anos que existe viticultura nessa região, mas ela já se destaca consideravelmente em relação a outras regiões do país. As principais cultivares atualmente em produção são Cabernet Sauvignon, que foi a cultivar iniciante. Nós tínhamos praticamente 52% somente nessa variedade. Atualmente, nós temos pelo menos 14% ou 15% de Merlot, mas outras variedades têm se destacado, como a Sauvignon Blanc, vinhos excelentes, a Chardonnay, Sangiovese tem tido uma aceitação muito interessante por parte dos produtores das vinícolas, e várias outras variedades que têm agora ganhado destaque a nível de estado. A Sous-titrage Société Radio-Canada